Como escovar os dentes corretamente? Se interessou por esse tema, quer saber aqui no vídeo rápido como você deve escovar os seus dentes corretamente, não esquece o joinha, o like nesse vídeo, também de se inscrever no canal, gente, porque assim vocês me ajudam a crescer o canal da maneira que vocês têm para me ajudar a crescer, porque sem joinha, sem like, sem inscritos, né, gente? O canal não cresce, então eu conto com vocês. Bem, a primeira coisa, gente, para vocês saberem é que a escovação correta, ela é feita de três níveis e nenhum deles se substituem. Vamos lá, qual o primeiro nível? Primeiro nível aí é a velha escova e pasta, uma escovação mecânica, fazendo movimentos circulares na tua boca, isso aí todo mundo aprende até quando é criança. E também, gente, você pode aí pegar da gengiva para fora, ou movimentos circulares ou da gengiva para fora, ou seja, na parte superior vai ser de cima para baixo e na inferior, de baixo para cima. Cuidado para não fazer assim, porque senão você vai estar espalhando placa bacteriana para tudo que é lado, então muito cuidado com isso. Então o primeiro nível é a escovação mecânica com pasta e escova. O segundo nível aí é o uso do fio dental. Você tem que usar o fio dental, gente. Muitas pessoas perguntam, Doutor, eu preciso usar o fio dental em todas as refeições? Não, basta uma vez ao dia e antes de dormir, que é a escovação mais importante, a higienização mais importante, que você vai passar muito tempo aí dormindo, seis a oito horas, sem higienizar a tua boca. Então é importante que você passe o fio dental uma vez ao dia, antes de dormir todos os dias. Eu faço uma analogia com o banho. Você toma banho só de água ou com água e passando um sabonete, um shampoo? Eu tenho certeza que o banho é muito mais completo quando é com shampoo, sabonetes, creme, condicionador, não é verdade? Então faça a tua higienização não só escovando os dentes, mas também passando o fio dental. E o terceiro nível, gente, aí que eu acho um pouco dispensável em alguns casos, se a tua higienização for correta, perfeita, se você beber bastante água, você não precisa usar os antissépticos bucais. Afinal de contas, quando você enxaga a boca aí com pasta de dente, ao escovar os dentes, isso já é uma solução antisséptica. Mas o terceiro nível é sim um antisséptico bucal que você pode complementar a tua higienização fazendo uso. Eu falei no começo do vídeo que existem três níveis e nenhum dos níveis se substitui, ou seja, você não pode substituir os outros níveis fazendo só um, ou seja, ah, vou só escovar meus dentes, eliminando aí o fio dental e o antisséptico. Ah, vou só passar o fio dental, eliminando a escovação. Não, então eles não se substituem, entendeu agora o que eu quero dizer com não se substituem? Então, três níveis, escovação mecânica com pasta de escova, fio dental e antisséptico bucal. Lembrando, gente, que é importante vocês beberem bastante água e raspar a língua, escovar a língua também, porque é nela que se concentra o maior número de bactérias. Até 80%, 90% de estudos já mostraram aí, já 90% de uma pessoa em que as bactérias, as placas bacterianas estão na língua. Então, o nome disso é a saburra lingual, remova a saburra lingual com uma escovação eficaz. Se você não tiver um raspador de língua, passa uma colher, separa para esse fim, vai lá atrás. Quando tiver um ânsia de vômito é porque está correto. Então, eu espero ter esclarecido de alguma forma, ter te ajudado. Se eu te ajudei, não esquece o joinha, o like aqui no vídeo, se inscrever no canal para me ajudar a crescer e não perder nada e me conta aí nos comentários. Vocês estão fazendo corretamente, estão fazendo certinho, eu quero saber. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri